Estamos inaugurando hoje mais uma praça, a Praça da Cidadania, a Praça dos Peis Amarelos. Nós queremos com isso demonstrar a força dessa árvore, que é um símbolo do Distrito Federal, a força do Cerrado, com o aumento de mais dificuldade. No auge da seca, ela explode em flores com toda a sua exuberância, mostrando que depende de nós construir uma cidade melhor, uma Brasília cidadã.